Bora rapaziada mano, mais um vídeo monstros que mentem, L do Death Note Não conheço muito sobre essa história mano, chinesinho novamente no canal mano Isso é foda, eu gosto demais desse cara mano E vambora sem mais delongas, rumo aos 40k rapaziada Vamos tentar chegar a esse mês mano, play Todos os dias tá saindo vídeo no canal mano, pelo menos um Mas ontem e hoje saiu dois mano, então dá uma olhada lá, pode pá Fora os shorts né mano, fora os shorts Bora Não sei se tem legenda Ai Bora, bora Cara que sombrio véi De um lugar criado pra criar mentir sem erros Criam-se prodígios, se destacam entre os céus Caso os insultos do meu vez, simulou o caso ameaça Inclusive pra diante, a luz e a luz e a luz Gostei demais mano Gostei demais mano Quem se achar, o louco vai vencer Cê não sabe meu rosto, só te sobra a letra Tão infante te mostro, castes perfeita Ele sabia desde o começo né mano Que de jogo tão imprevisível, mas essa que vence aos poucos gêmeos Deus um louco, ainda não sei como te definir São mensagens subliminares, não sei o que quer que eu entenda no fim Eu tenho um de você iria São menos as forças divinas, ou pior Alguém que com a morte se acima Meu Deus mano, que sombrio velho Os negames resistem, cogita a possibilidade mesmo que os neurônios resistem Meu Deus mano, que sombrio velho Um cego do Kira, cautela não me dar a pista se teu predão lá e te misa Entendo que não me entendam, estamos lidando com forças maiores, então que a polícia se renda E eu entendo se forem também Sempre resolvi os meus casos sozinhos Saibam que está tudo bem O poder que pode ser passado vai fugir do faro O jogo político, o contrato É que o Mano, o Kira é muito inteligente, velho É que o Mano, o Kira é muito inteligente, velho Pra lidar com criminosos raros Tem seu baralho Eu te digo o que você faria Alguém mataria E se o Light fosse o Kira Entrou a Maria Ela também era Mano, tá tipo Tá me prendendo a música, velho Tá me prendendo muito, mano A justiça vai me tirar Querido, é não estar errado Luzes vermelhas Todos arquivos deletados Não me rodeia E sempre esteve do meu lado Meu Deus, mano Eu roubei as dores de perder o caso Só duas regras E eu nunca estive errado Outros irão vir E continuar a procurada O seu olhar frio Ou melhor, quente e sanguinário Só eu que senti Perda de um amigo Minha genialidade Amigo? Muitos e mentiras Mesmo que meu coração pare Eu já sabia Do que eu tenho medo? Bom Existem vários tipos de monstros E o que eu mais tenho medo É os que contam mentiras Agem como humanos Mesmo sem sentimentos Comem mesmo nunca tendo sentido fome Buscam amizade Sem entender o amor É Eles realmente são os mais incômodos Meu Deus Se algum dia eu encontrasse tal monstro Provavelmente eu seria devorado O que é estranho porque Eu também sempre fui um monstro mentiroso Meu Deus, eu não entendi nada, véi Eu não entendi nada, mano Me expliquem, pelo amor de Deus, véi Que que é isso? Ele morreu? Ele mentiu que morreu? Ele morreu? Ele era amigo do Kira? Como assim, mano? Não entendi Mano, eu não entendi nada Primeira reação, mano Eu não entendi nada Real, juro pra vocês, mano Então me expliquem, pelo amor de Deus, véi Mas, rapaziada Muito obrigado por quem ficou até aqui Mano, essa música me arrepiou inteiro, véi Chinesinho voltando com tudo Uma das melhores músicas que eu já ouvi dele, mano É isso, rapaziada Cê tá foda, mano Bora chegar nas 40, mano Tchau